O crime foi a mando de Cleidson de Santana Lopes, o Maninho. Ele está preso e é um dos líderes da ala B, da penitenciária Odenir Guimarães. Cleidson teria armado uma emboscada por causa de drogas, já que as vítimas faziam parte de um grupo criminoso que roubava drogas de traficantes. O líder desse grupo está preso e se chama Railson. Ele, uma semana antes do crime, teria roubado 9 kg de pasta base do Maninho. Teria dado um prejuízo para ele de quase 100 mil reais. E ele quis roubar novamente. Começou então uma negociação de compra e venda. O Maninho quis armar então uma emboscada. Tudo foi combinado pelo celular, entre presos do sistema e os comparsas que fazem o trabalho aqui do lado de fora. Eles forjam situações que querem comprar droga, que querem fazer alguma negociação. E no momento de adquirir essas drogas, de fato pegar as drogas com os traficantes, eles roubam, anunciam um assalto e roubam essas drogas. Maninho está preso por tráfico de drogas e homicídio. Foi a mando dele que Eduardo Costa Rego reuniu outros três comparsas para matar as vítimas. Entre eles, dois menores de idade que já estão apreendidos por outros crimes. Um por tráfico e outro pelo envolvimento na morte da pequena Júlia Martins Rodrigues, de 4 anos. Morta por engano em julho do ano passado. O outro comparsa é Ismael Gomes Costa, de 20 anos, apresentado pela Polícia Civil nesta terça-feira. Ismael já foi preso por receptação e porte de arma e falou pouco sobre o crime. Eles iam te matar? Eles te ameaçaram? Era eu e eles. Depois do triplo homicídio, as mortes foram comemoradas entre os líderes da facção criminosa. Os bandidos também tiraram fotos com as armas que foram roubadas das vítimas. Várias delas foram apreendidas pela polícia. O crime aconteceu em maio de 2017. Na época, o Wilter Douglas Dantas Leitão dirigiu o carro que levou as vítimas até a emboscada. Ele trabalhava como Uber, mas também fazia parte do esquema criminoso. Ele é envolvido, sim, com o crime, como todos os outros que estavam no carro ali. Então, no momento da ação, ele não estava funcionando como Uber. Ele utiliza aquele carro como Uber, ele faz serviço de Uber, mas no momento ele não estava a serviço do Uber. Raílson está preso por tráfico de drogas, roubo qualificado, formação de quadrilha e quatro homicídios. Desses quatro, dois são de ex-namoradas que ele mandou matar lá de dentro da cadeia mesmo. Só em pena, no regime fechado, ele acumula mais de 30 anos. Por ter roubado outros traficantes, se tornou um preso odiado dentro da penitenciária. Por isso, está em uma cela isolado dentro do núcleo de custódia. O Raílson, ele é envolvido com o mundo do crime desde criança. Ele foi preso com 18 anos, hoje tem 25, se não me engano. Tem mais de 70 anos de condenação e a atuação dele é roubar outros traficantes. Então, ele sempre está isolado, ele não tem convívio ali no sistema prisional. Então, ele sempre está isolado, ele não tem convívio ali no sistema prisional.